E aí galerinha do Blá, meu querido e amado Blá Cultural, estou de volta e dessa vez com muita raiva. Uma amiga minha, Gabriele Costa Meira, teve a audácia de dizer que eu sou noob pra cacete, é isso aí. E ela falou pra eu jogar com o Eddie ou com o Paul e vou atender esse pedido dela. Vou aqui no modo offline, no Batalha Arcade e vamos estar escolhendo um desses dois personagens aí que ela disse que são um dos melhores, segundo ela. Eu não sou perito em Tekken, eu acredito que ela também não, eu acredito que ela é muito menininho, muito gogó, né? Mas vamos estar atendendo aí pra depois ela não falar, não, você não me ouvir em Tekken, eu vou estar procurando aí esse Eddie. Aí, né? Deixa eu ver aqui, Eddie, 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 Eddie. Então, ela pediu pra eu jogar tanto com o Eddie ou com o Paul, ou tá jogando aí até o final contra o Akuma, mais uma vez, daquela vez eu ganhei sem LOL. E agora eu vou jogar com o Eddie, vamos ver aí o que o Eddie presta, né? Como eu falei no jogo assim, eu gosto muito dessa coisa, esse time de fundo, né? É, me atrai bastante, né? Mas eu não sei qual é o formato de jogo do Eddie, se é Karate, se é Taekwondo, não sei. Nosso primeiro, nosso primeiro embate aí, né? Vamos ver quem será. O que você quer? Olha o Eddie aí, ó. Ó, round 1. Fight. Ah, o Eddie é o cara da capoeira. Ele sabe quando ele tinha aquela roupa amarela e verde, né? Ele é meio brasileiro, que o povo falava que ele era brasileiro. Até hoje eu não sei se é. Round 2. Fight. Fique a B3, G1 e o a3! Nós vamos acessar! A3! 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 OV-0! OV-0! A1! OV-0! 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 Final. Lama. Não sei ver. Só não sei eu, só não sei jogar isso. Então pentei que o rapaz da capoeira foi o Raul Arangue, mas é o EDGE. Eu não sei... Eu não sei onde é, era o Caio. Você vai ser capaz de jogar com o LoL. Você vai ser capaz de jogar com o LoL. Não sei, eu vou jogar com o LoL. Estou aprendendo um pedido de uma amiga minha. E nada mais. Eu vi uma câmera no jogo anterior. Quando eu estava jogando com o LoL. Dessa vez eu evitei um ambiente um pouco escuro. Agora eu estou jogando na parte da manhã. Vamos lá. Como é que tem uma serra na mão? Uma sacra da serra elétrica? Isso, será? Não acima que rouidelidade onde eu mostro. Estou Doesn't Ask- AiFa Essa Eu Meiou. Ai há 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 há. O qual é? Vai via via right puts em chat. Essa pesada花, nossa autobus dois de um filho. 2. Segura! 3. 6. 5. 6. 8. 9. 9. A saga Mishima Ai, Gabriel, eu não sei jogar com o Clash, não. Tô um pamonha. Estava gravando ele em 1080p. Pra todos vocês estarem vendo a qualidade máxima do jogo. Vamos lá, vamos ver com quem que eu vou enfrentar. Quem eu vou enfrentar agora? Uh, Lee. LOL, LOL. Falei Lee. É que é muito parecido com o Bruce Lee, gente. Não tem como não se enganar. Um loading que as vezes... Enche um pouquinho o saco. Agora é pão de pão dessa... A poeira, esse aí. Vamo lá. Ih, tá na cara. Tendido. Um combo. Tendido. 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 Pelo que eu estou percebendo aqui, a maioria dos movimentos dele é com o pé, você tenta fazer alguma coisa com o braço que ele não faz muito bem não. Cara chato mano. É bem apelão mesmo que o personagem. Eu não sei se no modo história a gente vai estar encontrando com ele, porque modo história na verdade é a história do Kazuya com o Heihashi, não creio que só se for no campeonato, tem um campeonato por trás que dizem que vai acontecer e talvez apareçam os outros personagens como o Zeke, como a Nina e também o Ed ou Rao Aranjo e o Yusufu. E aqui a gente já está em frente para o Heihashi. Bom, já está mostrando que ele tem bastante reflexo no ovo falando isso. Vamos lá. Vamos lá. Chega! Porra! Me dá para com isso agora. Ronda 2, luta! É, foi. Se eu não me engano, agora vai ser o Akuma. Lembrando, galera, que eu tô atendendo um pedido de uma amiga minha que disse que eu sou noob pra caramba. Ah, não, Kazumi agora, né? E que ela disse que eu sou noob pra caramba, que eu não sei jogar com o LOL e que era pra jogar ou com o Paul ou com o Edge, mas que iriam me chamar de apelão se eu jogasse com o Edge. E eu estou fazendo isso, estou jogando com o Edge, porém é isso, eu vou me chamar de apelão, não tenho como ser apelão porque eu não sou bom, porque eu tenho em 7, né? E um outro fator importantíssimo, se vocês estão gostando do jogo, curtam, compartilhem, divulguem para os seus amigos, se inscrevam no nosso canal, tá? É muito importante que você se inscreva e marque lá o sininho pra ficar muito bem nas minhas explicações de nossas atualizações no seu canal. Olha que bonito, filho, hein? Sam, eu vou morrer. Round Warrior Razume Será que ele é a final? Ele, né? No caso o final está para o Edge. A porcaira do que o Tigre veio fazer aqui. Rrrrrrrrrr Rrrrrrrr K.O. O que é isso? Me dá para terminar! Ah, vai! Claro que vai! FIGHT! Eu vou ficar defendendo com os blocos dela. FIGHT! 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 KKO... erramada. Dragons! FIGHT! Caio! Porra! Não consigo agarrar Vai, vai Mata, mata, mata Ainda não matou Porra Caraca Morre Caraca Consegui terminar o jogo sem nenhum continue E agora vai subir aí, provavelmente os créditos Galera, atendendo a pedido dessa minha amiga, Gabriele Fui aqui, vim, joguei com o Edge Ele é até bom, mas não me enche muitos olhos não E vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse gameplay aqui com o Edge Gostou? Inscreva o nosso canal Curtiu? Divulgue para os seus amigos e para os seus familiares E serve de incentivo para que possamos estar trazendo novos gameplays para vocês Gostaria de agradecer a Bandai não por estar subindo gentilmente o código do jogo Para que pudéssemos trazer para vocês esse gameplay Valeu Bandai Vou ficando por aqui galera Pança Louca Em nome do Blah 20TV E Blah Cultural Um abraço Valeu E aí